Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Espero que sim. Pessoal, eu sou Elinco. Eu sou 35 anos. Eu nasci em Perderópolis. Eu moro em Libera C. Eu me casado. Minha esposa é Fernanda Linn. Eu não tenho um sonho. Eu tenho dois irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã. Eu trabalho no Maxwell's Matter. Eu trabalho como definição eletrônica. Eu estudo inglês no U. Com meus amigos e com minha professora Ricardo. Eu estudo inglês, na minha opinião. É muito importante para mim e para meus planos de trabalho. Meus hobbies são. Eu gosto de rodar no motor. E eu gosto de pesquisar. No meu tempo, eu gosto de ficar com minha família. E eu gosto de assistir TV. e ouvir a música. É isso. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.